Eu tive no sonho de mim, acordei com alegria, sou eu que estava no sono falando verbo e comia. De certo eu não esperava que esse dia chegaria. Encontrar vocês, meu povo de longe, era tudo o que eu queria. Licença para dar acesso ruim nas coisas da mente cria. Sou brincal, sou tempestade de um milhão, sou canto, sou cantoria. Sou canto, sou de luz e eu sou aberto, seu irmão, com a voz de Josué e a força de Sansão. Quero ver quem me derruba na farga, seu capitão. E se não vir eu ganho a vaia, eu não vou fazer questão, mas só de estar junto de vocês já faz bem para o coração. E para me pegar essa nota, chiquinho, um abraço, meu irmão, é um prazer recebê-lo na minha apresentação. Ó, na cozinha do poema, meu irmão. Minha trova não sai crua. Já embebebeu em lertão. Dão taba na birua. Olhei para o céu e já ouvi. É todo carão da lua. E o gato mestre faz ronda. Ele não veio fazer soma porque está no meio da rua. Para você ver o negócio, como é que Deus é maravilhoso. Quando eu cheguei aqui, o tempo estava chuvoso. Eu fiz uma oração. Ao meu Deus, repoderoso. E quando eu treino, de repente, o tempo ficou gostoso. Quer deixar, rapaz? E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.